o salve salve rapaziada como é que vocês estão tranquilidade de boa abraço com flor senói estamos junto rapaziada no vídeo de hoje é que nem vocês viram aí na capa né do vídeo aí como também no título é eu vou mostrar uma animação aqui no basculante aqui beleza tô desenvolvendo esse modzinho aqui ó é uma f1100 beleza um fordão que lindo e né fiz do zero mod e na hora de pôr a caçamba eu resolvi tentar fazer um teste aí né falei vou fazer um teste para ver como é que é que fica esse negócio e eu coloquei uma animaçãozinha aqui beleza é sair dali ó do material de construção é o dourado né vou jogar um pouquinho que eu vou até ali ó ela tá vendo está estacionado lá ó é como se eu tivesse saído daqui logicamente isso aqui é um teste não tem a carga em cima a carga é algo que eu estou estudando né como que eu vou fazer mas eu vou mostrar a animação para vocês aí beleza e aqui é como se eu tivesse saído carregado a um parceirão de do mesmo caminhão aí ó é como se eu tivesse saído carregado né dali do material de construção eu vou analisar ainda se dá para fazer a carga é o que não dá para fazer o que eu tenho certeza não dá para deixar a carga no local assim deixar a carga embora não tem como o que dá para tentar fazer é tipo assim é na hora dele bascular a carga abaixar só que na hora dele voltar a carga só é felizmente o jogo não oferece essa mecânica aí e já tá funcionando tudo certo ó é seta farol tudo é acho que eu levei dois dias para fazer isso daqui é para texturizar todo mod colocar dentro do jogo fazer essa animação que eu vou mostrar para vocês é até agora eu não vi senhora tranque né eu tô falando que não existe eu falei que eu não vi na hora tranque eu assisto bastante vídeo né já baixei bastante mod quando fazia live mas até agora eu não vi uma animação na caçamba né de nenhum caminhão caçamba é eu queria que vocês comentassem fazendo favor que vocês acharam é a opinião de vocês aí esse modo que ele vai ser vendido beleza é muito do trampo cara para liberar de graça tá ligado esse modo que ele vai ser vendido e quem tem planos de comprar já queria que dessa opinião sobre isso beleza olha tem mais um parceirão de 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 veículo ali ó se não me deram fordão aí suponhamos que eu tivesse saído dali de onde vocês viram saindo né tivesse saído ali do material de construção tivesse vindo até aqui vai até o som da descrição ainda original do jogo se alguém tiver um som aí que acha que fica legal ainda não tem o som do f.100 se alguém tiver aí tem meu WhatsApp na descrição aí tiver alguma sugestão alguém que sabe fazer som eu até pago para fazer o som beleza suponhamos que eu viesse até aqui e quando chegou aqui fosse a hora de bascular quer ver olha só para vocês e agora vou bascular ó levanta bem devagarzinho ó só levanta bem devagarzinho é a te mostrar que precisa colocar aqui no câmera zero é a trava ali mexe ela a tampa vai abrindo a trava aqui ó tá vendo que ela baixou ela tava fechada segurando a tampa ó e a tampa vai abrigo também tá vendo ó é vai basculando bem devagarzinho ó eu postei isso aqui no vídeo do grupo é lá da galera do trecho ainda o ed conhecido como ele ainda perguntou cadê o pistão Fernando é ainda vou ver isso daí carga o pistão pistão é fácil de fazer essa animação eu tô mais preocupado com a carga ela fica um pouquinho levantada né ó ficou um tempo levantada você pode tipo dar aquela ida para frente freada né que é o que as caçambas fazem lá ainda mexeu um pouquinho ali a tampa vai dar mais uma vida para frente freada para terminar de sair toda a carga olha que legal e aí ela leva algum tempo mesmo erguida aí ela começa a baixar ó sobe devagar desce devagar eu acho dá para acelerar não não dá a subida eu consigo acelerar vou bascular de novo para vocês verem a subida aqui eu consigo acelerar mais um pouquinho né que as caçambas são assim você põe para subir né na vida real se acelera né ela sobe um pouquinho mais rápido força um pouquinho mais de pistão né sobe um pouquinho mais rápido aqui eu coloquei essa velocidade ó subiu desceu e agora ó vou bascular de novo ó coloquei para bascular suponho que eu quero aumentar a velocidade ó opa aí foi errado aí foi muito mas é e aí agora ela ficou no aí agora desceu e já tá subindo se eu quiser comentar um pouquinho velocidade ela tá subindo um pouquinho mais rápido do que subir a primeira vez tá vendo ó e é isso daí para descer a velocidade a mesma e para subir é isso daí mas nada é isso daí é hoje só para mostrar mostrar um pouquinho aqui mesmo do dessa animação que eu tô desenvolvendo estou estudando se vai dar para fazer se não vai não sei se vai dar para fazer as cargas algo que eu resolvi inventar e coloquei no jogo testou deu certinho deu melhor do que esperado ainda aí é só comenta aí rapaziada se acha que vai ficar legal não se não der para fazer as cargas tem que tirar porque eu tô pensando assim ó mesmo que não dê para fazer as cargas nós podemos achar um jeito né mas eu queria lançar ela assim para galera jogar com ela assim o mic aí tipo assim dá para pôr uma lona em cima dá para pôr uma carga mas vai ficar estranho mas é algo que eu tô estudando comenta aí que vocês achou da minha ideia aí beleza para a nossa F1100 aí beleza esse foi o vídeo de hoje rapaziada vídeozinho curtinho apenas mostrando aí algo que eu tô aprendendo aí também né e é isso daí tamo junto né não for inscrito se inscreve no canal deixa o like tamo junto abraço com força valeu fui e aí e aí